E, Bruno, agora você descobriu um outro mundo com esse novo livro, Com a Fé e o Fuzil, você descobriu um outro mundo completo, que acho que é desconhecido para a maioria das pessoas. Eu tive, em 2015, em Vigário Geral, e já me chamava a atenção esses símbolos, a estrela de Davi, que você menciona no livro, na caixa d'água, a bandeira. Tinha alguns grafites também do personagem que você relata, do Peixão, que depois se tornou a Arão, a Faixa de Gaza, que era essa divisão entre as favelas. E conta um pouco desse novo universo do crime que você descobriu na reportagem de campo desse novo livro. Eu já acompanhava, Adri, isso há muito tempo, porque como eu tinha que entrevistar homicida, matador, traficante, como eu falava com eles sobre o crime que eles praticavam, é um assunto muito delicado que a gente tem uma dificuldade muito grande de entrar, e de ter confiança suficiente para eles contarem coisas que podem levá-los à prisão. Isso sempre foi um desafio eterno para mim, fazendo esse trabalho. Claro. Por causa disso, muitas vezes eu falava com ex-traficantes, ex-matadores, ex-policiais de grupos de extermínio. Esse era um caminho, porque a partir do momento que eles se convertiam, eles se sentiam à vontade para falar sobre o passado, porque a própria transformação era justificada pelo fato deles, antigamente, na vida anterior ao Renascimento, em Cristo, eles estarem sendo influenciados pelo diabo, eles estarem num caminho torto. E a própria vida pregressa, violenta, de homicídios e crimes, quanto mais fosse, maior era o milagre de Deus na vida e na transformação que eles vivenciaram. Então não existia muito tabu para falar sobre isso. Existia, claro, um pouco, mas também eles falavam já numa outra estrutura mental, numa nova forma de via-vida, se sentindo renascidos na religião, na religião pentecostal quase sempre. Então eles falavam sobre aquele que havia morrido já, aquela pessoa que antes não estavam juntos de Deus. E eu sempre gostava demais dessas histórias, porque eram histórias incríveis, pessoas que tomaram vários tiros, que sobreviveram, e sobretudo pessoas que tinham transformado a cabeça muito rápido. Então eram pessoas que estavam no veneno daquele dia a dia do crime, cruéis muitas vezes, e sádicas, e tinham rompido com amigos, com parentes, viviam na correria por causa dessa vida muito egoísta, material e tudo mais. E a partir do momento eles passam a viver uma mega depressão e perceber o vazio que tinha se tornado a vida deles. E a partir desse fundo do poço eles meio que renascem, a partir de uma série de instrumentos que eram oferecidos pelas igrejas, pelos pastores e pelas lideranças, que acabavam falando e tocando fundo no coração dessas pessoas que se transformavam. E eu achava tudo isso muito fascinante, porque era como se instalasse um novo software na cabeça dessa galera. Depois de uma semana eles mudavam o comportamento, passavam a viver de uma outra forma. E eu ficava pensando, bom, a gente às vezes leva 10 anos para ensino fundamental, ensino médio, para a pessoa aprender e ser educada. É uma batalha. E esses caras, eles a partir do momento que eles sofrem a metanoia, que eles chamam, que eles renascem em Cristo, eles mudam o comportamento em uma semana, é como se eles tivessem instalados um novo software. Para mim isso sempre foi fascinante. E eu sempre gostei muito dessas histórias, e vinha colecionando muito essas histórias.